Passeias da escola Fazias o passeio da escola E no passeio da escola tinha autocarro Um, dois, três Ah cá estamos Passei da escola Tu eras de fila da frente Meio ou para trás? Para trás Tem mais uma cadeira que está no meio Chumbaste muitas vezes Chumbeu não é tal Chumbeu no sexto Chumbeu no nono Chumbaste muitas Chumbeu no três Eras caçadoras Olha Acho que foi o que foi isto Olha, sabes o que é que aconteceu Uma vez que eu achei muita graça E vou-te contar aqui Não sei se será em primeira mão Talvez não, talvez sim Vamos averiguar Estava numa formação da ProSeguro Quando passei, não sei o que Tinha que arranjar trabalho E achei na ProSeguro uma porta Para o mercado de trabalho E estava na formação e não sei o que E havia lá uma rapariga Que eu agora não me recordo do nome dela Eu gostava muito, mas não me recordo Matilde? Não, não, não O nome não é básico Sara? Não Não interessa Bom, o que é que acontece? Estávamos aqui lá A entrevista Em que tu tens que levantas-te Para acaso não tínhamos que levantar Mas isto é de grupo De grupo, exatamente O meu nome é Rui Tenho o décimo segundo Ou não sei o que Para acaso tenho Vai para o caralho Também Para acaso tenho Eu tinha-te apresentado E há uma rapariga Coisa O meu nome é Soraya Mas não era Soraya Soraya, não sei o que Não sei o que mais Tenho não sei quantos anos E tenho o décimo ano E o formador já tinha lá acesso Às nossas fichas De inscrição E não sei o que Estamos aqui Oh Soraya Estamos aqui Estou a ver na sua ficha Diz aqui que você tem O 9 mais 1 Isso, Soraya 9 mais 1, 10 Mas eles são cá What up, what up Como é que é meu people Estamos aí novamente Para mais um vídeo Vocês já sabem Qual é que é A situação financeira Do Graduate In the School Harvard E Tyson Club Yuri, fala-me bem Movimento para hoje Muito boa noite Rui Como é que tu estás companheiro? Estou bem, e tu? Boa Também estou bem Obrigado Ainda bem Acompanhe Vocês Espero que bem Hoje temos o quê? Quem pode, pode Com a alma Quem pode, pode Com a alma A ver Conteúdo de Hugo Strada Deixa-me dizer, Hugo Desculpem Não me leves a mal Mas isto já existe Já existe Quem pode, pode Por acaso é verdade Já existe Mas tudo bem Mas pronto Olhem Isto é uma hora e nove Claro que Vamos estar a passar o vídeo Vamos tentar ver Quero ver as perguntas Quero ver as reações Quero ver Coisas que me interessem Ok, então vá Vamos? Vamos, vamos É o primeiro podcast com assistente Temos assistência na plateia Só uma picadazinha aí Primo Exatamente Assim, não é? Sim, tudo bem Vamos lá Um, dois e É o primeiro podcast com assistente Temos assistência na plateia Primo Digamos assim Não é primeiro Para já não é primeiro Não sei o quê E vejo Temos assistência na plateia Pois Pá, ajuda-me Isto não está certo É É uma redundância Boa É isso Não é? É isso Ok Só isso Temos público na plateia Temos Não é? Um bocado Ou não Ou a plateia é o sítio Não, a plateia é a plateia São as pessoas Não queria parar já aqui Nem estar com esta conversa agora Pá, temos plateia Sim Temos assistência na plateia Como se a plateia fosse os bancos Exatamente Exatamente Que bom Já que dou um chocho na boca, cabrão 716 716 Domástico O que é isto? Tomas Está a boé de agir Está a boé de agir Parabéns Hugo Vou dizer uma coisa Então, malta, tudo bem? A minha próxima convidada É uma mulher com M grande Uma Pá, foda-se Já me perdeste Perdeste-me Uma mulher com M grande? Ó pá Está bem Uma mulher de armas É, pá, foda-se Uma mulher com M grande Uma mulher com M grande Uma mulher de armas É uma guerreira Vais dizer que é uma guerreira? Ele é fã Forte, direta, vincada Uma personalidade forte, direta e vincada Pá, são merdas que se dizem que... Olha, uma pessoa quando é forte É difícil de vincar Não é? Que pouca gente conhece Uma mulher de armas E que me inspira bastante Também, caso contrário Não estarias aqui A minha... Tumba? Digo-te já esta Oh yeah! Se não me inspiraste Eu só trago pessoas que me inspiram É, tá, claro Se não me cuidar da Elma A ver Bem-vinda Obrigada Tudo bem? Tudo Queres falar alguma coisa Antes de eu começar aqui As minhas perguntas Porque eu por acaso Já te conheço relativamente bem E convidei-te exatamente Porque conheci-te um bocadinho melhor Pessoalmente E tinha uma imagem Eu percebia que não era Aquela imagem que tu passas Aquela capa Que tu tens E toda a gente fala Que é a Elma de verdade Mas pronto Como figura pública Isso é o normal Mas queria perceber um bocadinho E começar aqui Por uma coisa muito bonita Que é a infância Que é O que molda Os traços De uma pessoa de verdade É a sua educação Fala-me como é que foi crescer Na Madeira Na época que cresceste Fala-me um bocadinho Repara como ele disse Não sei se queres dizer Uma coisa antes de E depois Ficou-me ali fora Ficou-me ali fora Ficou-me para aqui Raparinho ainda não Não, não bebe vinho Dessa parte da tua vida Olha, foi uma infância Um bocadinho difícil Porque eu sou mais velha Dos quatro filhos da Dolores Sobra sempre para os mais velhos Mas é normal Como mais velha Também tem uma responsabilidade Isto é verdade Quem tem filhos O mais velho Sofre sempre mais Que os mais novos Não é sofrer É tipo Pomos muita responsabilidade No mais velho Que ele ainda não tinha que ter Para a idade que tem Rui 2022 Mas eu sou mais novo Sim E eu queria dizer Que pode ser o contrário No sentido monetário Porque Mais velho que tudo Toma Toma Temos boé ainda Temos boé da guita Toma Mais velho Ok Vem o outro Epá Temos aqui Vem o outro Toma Um tazo E há outra Que é Minha irmã mais velha Foda Fotas Fotas Álbuns De fotos Tudo Vídeos Vídeos Primeiro nível Segundo Terceiro A segunda também Tem algumas coisas Eu Meus pais mal sabem Que eu sou o Rui Sim Isso eu percebo É uma cena O que tu estás a falar Imagina O mais velho Xuxa Foda-se Estrolizar Não compre uma xuxa nova Nem vai estrolizar Não compre uma nova O do meio Mete-se a xuxa na boca O terceiro estás a cagar O terceiro estás a cagar Mas eu percebo O inferno Agora Na parte da responsabilidade Os mais velhos São sempre puxados Mais vezes à atenção Quando já existem Os mais novos Se não Não eram os mais velhos A culpa vai sempre para eles Vai sempre para eles Tipo tens que dar o exemplo Estás a ver? E não é assim Com 10 anos Só porque é mais velho Não tem que dar exemplo nenhum Coitado do meu Só tem 10 também O outro tem 8 Não Tens razão Acho que ambos os lados são bem Estás a perceber? Diferente O maior sei Sim Mas foi uma infância Foi difícil Mas fui boa Foi? Podemos dizer que fui boa Sim, sim O que é que te lembras? Tens memórias assim Sabes que ficam sempre aquelas memórias? Tudo Lembro-me tudo Quando foste Quando nasceu o Hugo Tu tinhas que idade? Eu sou só um ano mais velho que o Hugo Ah é só um ano de diferença? É só um ano A Kátia são 3 Ok O Ronaldo é que já veio muito depois Depois? Eu sou mais velha que o Ronaldo 11 anos Porra Já era uma raparguinha Pois já tinhas realmente aí E depois já tinhas quase uma postura de quase mãe também, não? Quase mãe, exatamente Quer dizer E diz-me uma coisa Que giro Giro Eu adoré Quando ela falou do Ronaldo Tens brilhar nos olhos Olha, olha se o meu próximo convidou Vou tentar Exato Personalidade Essa capa que tu tens é uma proteção É uma Com capa? Sim Com casaco E depois se há uma capa Normalmente as capas é para proteção Não é? Pois, depois essa senhora está de casaco Deixa lá a senhora em paz Usas essa capa mesmo para te proteger? É algo que tu... Não, é a minha personalidade Não, sou eu Sou eu Se calhar é Não tenho capa Sou eu E depois Pode estar a chamar capa Pode também ser visto como uma cena Estás a ser uma pessoa que não és Pois E ela está a dizer Não, não Sou eu Sou É Mas aquele ar às vezes que as pessoas dizem que eu sou confiada Não sei se vocês usam isto É muito confiado Explica Arrogante Sim É uma maneira séria de me chegar às pessoas porque eu não conheço E então tenho aquela postura séria Sim Mas depois que falas vejo que uma pessoa se sinta ao sério e estou ao alcance Foi não Foi não Tens ali a tua postura ali limitada em termos de confiança Claro As pessoas não vão logo ali Exatamente Não me deixas de estressada Exatamente O que é bom O que é bom Tem que ser O que é bom E isso é muito fixe É que É muito fixe Queitado, quando eu não tens nada a dizer Exato Isso é muito fixe Difícil Também é difícil Imagina Quem é que conhece de verdade Minha família Principalmente Os amigos 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 mesmo Amigos mesmo São muito poucos Conta-se pelas leis dos amigos Fiéis Sinceres Pois Cardi e Telma E algumas pessoas da minha família Tias, tigas e primos Família e amigos Sim, sim, sim Principalmente É o geral Quem é que conhece de verdade a ti É a família e amigos Se o Zé do Café em princípio Não te conhece de verdade Não te conhece de verdade Pois não Não Fala-me Da relação que tu tens Com os teus irmãos Porque eu acho que E tu influenciaste-me aí Tu Fala-me do Ronaldo Dos teus irmãos Tu influenciaste-me aí Com os teus irmãos Porque eu acho que E tu influenciaste-me aí Tu Já te contei esta situação Que eu estava E às vezes põe-me no trabalho Primeiro que tudo Não que tudo Mas acaba por ocupar Grande parte da minha retira E eu não tenho às vezes espaço Para a família Porque é-me Pais Pais à frente de tudo Porque a família Muito importante E nós antes até de termos um compromisso Há dois dias atrás Eu arranjei espaço ali Para ter uma reunião familiar Porque faço mesmo questão Que assim seja A vossa relação é muito bonita Com a família Com irmãos Como é que eles são todos? São todos muito diferentes Somos todos diferentes Os quatro irmãos São todos diferentes Eu tenho uma personalidade O Hugo tem outra O Carlos tem outra Eu não tenho outra Sabes o que é que eu vou falar agora De signos Ai é bem Porquê que o Lourdes vai falar de signos? Não, porquê que ele vai falar? Assim Ai é bem Ai é bem Eu vou dizer mais assim Eu acho que tem a ver com os signos Oh pá Foda-se pá Pode ser Porque se for muito ou desculhado Pode ser Diz ela Pela da minha mãe Não é mesmo bem Bem Como será a personalidade? Oh foda-se caramba Hugo Agora todas as pessoas Como é mesmo Signo de ter a mesma personalidade Não, claro que não Se és estúpido Ai é bem Que é estranho Porra pá É personalidade Assassinos aquário Agora vamos dizer que todas as pessoas São aquário São assassinos São psicopatas Coitado o meu David Aquário E o Ronald também É sério O David e o Ronald Faziam-nos mesmo dia Ah não Já é isso O Ronald é que veio Já sabia David fazia A querer ofuscar o teu filho Também fica-lhe bem É Fica-lhe bem É o número da mal Consigimos Vocês discutem muito? Discutimos Qual é o que discuto mais contigo? Quem é que discute? Não, discutimos todos Imagina estamos os quatro numa mesa Não foi agora que ele ouviu a palavra Ronald Assim do bocadelo Ele está a ver Quem é que discute mais Quem é que acorda primeiro? Vamos lá Sim, sim Quem é que joga melhor à bola? Vai, foda-se É o último Só para jantar A última é a Cátia É claramente a Cátia Já viste a Cátia ao jogar? Ai o caralho É um pé esquilo E discutimos num bom sentido Cada um dá a sua opinião E falamos alto E até temos essa mania de falar muito alto Parece que a gente está a brigar É família É família, exatamente É uma coisa É família A gente quando estamos juntos É raro Porque o Ronaldo tem a sua vida É quanto? Natal? Natal Festas acima às chegadas Principalmente Natal Natal, não é? Sim Porque o Ronaldo tem a minha vida É Natal, não é? A gente conhece Aquela que está a viver agora no Brasil Brasil Mas os momentos que a gente está A gente ria A gente chora A gente escuta A gente faz tudo É muito intenso Muito, muito, muito Eu acho linda A ligação que vocês têm O que tu achas linda? O que tu achas linda? Tu sacavas-lhe um minete na boa Na boa, primo Na boa Ai-ah, velho Que chupa conas Que tamo aqui Ai-ah, primo Tanto tinha que me aparecer isto agora Aqui também como hora de vir É o minete Passa cá para fora O que às vezes nem sempre O que é real Às vezes nem sempre Passa cá para fora A vossa ligação com a família É linda demais mesmo Mesmo Diz-me só uma coisa És friorenta? O que? Friorenta é... Tu és friorenta? De frio? Ou fria de personalidade? Não, ou mesmo de frio Sim, sim, sou friorenta És? Então és virgem De certeza, não é? Tu és balança Então, apenda aí o teu telemóvel Meu telemóvel O que é que isso vai passar? Ou então se estão a gravar... Mas viste como é que é o telemóvel? Apenda aí o teu telemóvel Meu telemóvel Ei, Siri Não foi O telemóvel Bora, 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 bora Ou então se estão a gravar alguma coisa Eu posso te mostrar aqui Pode ser? O que é que eu vou dizer então há um pouco tempo sobre a minha irmã? Sobre a minha irmã Ai, agora temos aqui o conto do Guxa E ela usou-me muito Aia, Hugo, eu vou-te dizer mais cena Para muitas pessoas que têm que ver Há pouca coisa que tu faças a original, primóvel Ela é especial Tirando daquela cena do beijo que o gajo deu ao dia Foi a única cena original que tu fizeste e bateu E bateu Ir à casa de bem das miúdas Também, também bateu Isso também Ela é um coração maravilhoso Não demonstra Não muita... Pá, coitada da cara Nós ainda não avançámos nada O que significa que esta hora e tal deve ser boa da boa Foda-se Não, é para... Tudo bem, já sabem Ela pega-la a chorar, vai chorar Não sei o que, eu não estava às peras Mas sim Fala-se Para mim Tu lembras disso? Tu sabias que era isso que ela ia falar, ou não? Agora não sabemos Não, mas é um dos episódios que ela fala sempre Eu não sabia, mas ela de facto está só para repetir a mesma maneira Deve dormir tapada, com muitas mantas E aí, caralho, um episódio aqui Tu agora estás... És uma mulher feita Tens uma filha, tens a moção Foda-se Eu quero só... E pá, foda-se, eu não acredito Vou estar aqui uma hora a ver isto É que é só frases feitas de... És uma mulher feita És uma mulher de armas És uma mulher de... És uma mulher feita A vossa relação é muito bonita Que vocês têm aí De que esses tempos que vocês passaram Por muito difíceis que sejam Valem ouro É, não é? Sim O que é que ele queria? Fazer elas chorarem? Sim Aos nove minutos de entrevista Pai Não sei A tua filha, por exemplo, é criada numa outra geração E há muita coisa que... Muito diferente Muito diferente O que é que achas que se perdeu? Ai Perdeu-se muita coisa Ela agora dizia assim Foi uma xuxa que ela tinha Era uma xuxa que eu nunca mais adorava Era uma rosinha, pá, tão linda Aquela xuxa Nunca mais Era ali É totalmente diferente Nós, como família Que somos muito unidos E temos aquela educação Nós, eu, Cátia, o Ronaldo e o Hugo Nós passamos tudo aquilo que a nossa mãe passou Nós tentamos passar com os nossos meninos Mas é diferente Agora a vida é diferente É tudo muito mais fácil É por isso que eles não... Eles vão acatar a nossa educação Mas às vezes os amigos e essas coisas todas É diferente A vida é diferente Porque há muita indiferença Sim, sim, é diferente É completamente diferente E eu tenho muito medo Medo Tens? Tens Porquê? O futuro Daqui para frente agora Da minha filha Está a crescer E os meus soberanos Têm muito medo Mas como está muito... Está Está Eu concordo Ainda nem dizeste o que é que o mundo está E eu já concordo Eu concordo Está, o mundo está Está, sim senhor Então o mundo não está Ó Rui Me diz lá se o mundo não está Está, está Está, está Pois, pois Eu também acho que as pessoas As pessoas também Está muito triste, está muito mal Está muito perdido Está muito perdido E em dois segundos Há situações que podem entrar na vida Neste caso uma filha Ou de uma situação que nos deixa preocupados Porque as pessoas não têm valores Hoje em dia Não, não é técnico Está ao tudo Está ao tudo É verdade E com o U? E a conversinha É que boa O U de todos é o mais tímido É mais do canto dele É só forcalado É? Não se manifesta tanto Não É o que gosta de estar no seu cantinho Não gosta de confusão É carneiro Não é? Também não mostra muito Não Não Guarda É, mas é Os mais velhos ficam sempre com essa Porque passamos por mais Por outras coisas É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? E por outras coisas Não fosses para dizer Eu ia dizer E o Ronaldo? Eu, olha O Ronaldo não passou nada Não? Quer dizer, também passou Lutou muito para o Não passou nada Estou a dizer Comparativamente a vocês Sim, sim, sim O Ronaldo já veio numa era Foram 11 anos depois, não é? Sim, já era uma rapariguinha Foram Já era E o Ronaldo também No salto já Eu já era adulta Então é isso Já era adulta Foi com que idade? O Ronaldo foi Ele foi com 11 anos para Para o Sporting Veio para cá, para Lisboa Sim Eu já tinha 19, 20 Então já eras uma mulher Já era uma mulher São 11 anos Eu sou péssima matemática Mas 11 mais 11 O Marcelo tem mais 11 do que ele Ele foi com 11 Ele foi com 11 Ela tinha 19 22, 22 É uma 22 É, 22 22 Já fui outra era Mas foi tão difícil Foi? Ui Fala E o que está assim Com 11 anos Não estou rica Não estou rica Eu adorava vê-lo a jogar nessa idade Depois perdi o bocado Ele foi para o Manchester Deixa eu ver Deixa eu ver Exatamente como foi que ela A gente ter o nosso menino Que a gente ficamos tristes Ao princípio Porque soubemos que a mãe Ia ter outro filho Sim Como é que foi? Porque a vida era difícil Era difícil Ela teve para não tê-lo Sim Não foi? Sim Aí a mãe Olha a conversa Onde é que ele está a querer ir? Sim, sim Não, imagina A Dolores Não ter perdido O Ronaldo Perdi a ser Mas depois que ele veio Claro que é Foi muito ruim Depois mudam Depois mudam Mudaram 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 E foi É uma alegria que vem Literalmente Foi mesmo uma alegria Literalmente Estamos com o irmão 10 anos depois De Tanta balita agora E realmente Eles tornam aos toros Os pais pensam assim Já está tudo mais ou menos equilibrado Já não é a altura E realmente Quando vem um filho Assim É uma vez É uma Diz-me uma coisa Tu consegues Falando agora mais do Ronaldo Consegues quantificar O orgulho Era para ele Que era para estar aqui Só que não Ele não me responde a nada Nem dá vista Ele não dá vista Não costuma dar vista E já tem Já vai para os 40 Sim Tu tens para ele Não há Não tem explicação Porque dá É muito orgulho Já me apetoei A ver as pessoas A adorá-lo A chorar A agarrá-lo Toda a gente Falar dele Ele é embaixador Ele é embaixador Ele é do mundo Mas é do mundo É que toda a gente No mundo conhece o problema Aliás Há pessoas que estão a conhecer em Portugal Por causa dele Exatamente Eu entro num táxi qualquer No fim do mundo E se me metem em conversa comigo Eu digo de onde sou A primeira coisa que salta da boca da pessoa É o nome do teu irmão É como eu Podem viajar Isto acontece com toda a gente que eu conheço E ao princípio É dizer assim Quem fala mal dele Não Quem fala mal dele São pessoas frustradas São pessoas mal amadas São pessoas mal desolvidas Que não podem falar mal de uma pessoa Nem conhecem E é uma pessoa É das melhores pessoas que eu falo Isto é uma porvice Isto aqui Está tudo bem com isso Podes conhecer no mundo Acredito Não o conhecem Claro As pessoas falam mal mesmo De quem não conhecem Não é o ser humano Mas é que podes dizer É Agora ficou aqui assente Com o Ronaldo Não é o melhor ser humano Eu acho que foi no Euro Estivemos no mesmo sítio No Euro 2004 Tenho a certeza E ele passou por mim Pela Mimi Estou vestido branco Estou pipi Mas não conheço Mas Cala-te Ele ainda vai dar a punchline disto Ele passou por mim Todo vestido branco O que é que isso significa? Passou no mundo Acredito Acredito que ele seja a melhor pessoa do mundo Até porque eu já o Mais rico Mais rico é? Não conhece Por acaso Houve um jogo Eu acho que foi no Euro Estivemos no mesmo sítio No Euro 2000 Ele no campo E tu na 4 Tenho a certeza E ele passou por mim E pela Mimi Passou por ela Estou vestido branco Estou vestido branco Não tomei-me esqueço Não tomei-me esqueço Mas não conheço Não ouve qualquer Realmente que ele tenha Ou que tenha alguma coisa Para apontar se quer Porque eu sei que ele até é muito bondoso Olha Eu até sei disto Só o Porque ele vestido branco Ia bem Espera aí Ele passou Ele passou Cheirei o perfume Eu ia tocando Só que ainda foi a 800 metros No autocarro Eu vi Eu vi Que ele estava de branco E olha Olha Assim que estava Que eu olhei E nada Ninguém tem nada a apontar Aquele rapaz Aquele rapaz está ali Parece-me o Ronald Porque eu não tenho a certeza E estava de costas para ele Ele ia sentir Hum, que bondade é esta Não sei assim Ah, é o Ronald Está a passar por mim É o Ronald Lindo, lindo, rapaz De facto É-se enorme Já me vais falar disso Até é uma situação Que houve com a tua mãe E fora isso Pronto Diz-me uma coisa Como é que foi O teu irmão começar a vingar No mundo da bola Tudo a começar a dar certo E de perder um pai A seguir Aí é bem Aí é bem Muito revoltante Ah, nem quero Nem quero Isto é para fazê-la chorar É, isto é Conta-me Esta senhora não vai chorar Não É mudar a resposta Como é que era? Eu sou a mais velha Normalmente dizia que as meninas São Opa Uma mãe era muito Que era para a senhora Ele era muito mais De nutrir De mostrar E dá carinhos É Não, com mais uma câmera Minha mãe não E o meu Alto tudo Tens a ver na casa Só Que isso Não sei Pai, este carinho também está bom Eu conhecia Mas temos de ver o resto No outro vídeo É E António disse Olha Eu vou ter Até quando ele foi Vim Se canseira Eu queria só ver mais uma questão Ah, sim Escreva-nos comentar Foi pouco tempo, não foi? Foi pouco tempo Um ano, dois Foi o quê? Nem tantos Conta-me mais Sobre a morte do meu pai É isto que ele está É isto que ele está É Não foi no que o O que o O que o O que é? Mas Eu vou Eu vou Introduzi-lo aqui Eu acho que ia jogar Ele acabou de chegar Uma salva de palmas Poderia ser E se calhar Enquanto conversamos Tu Pua-te pá Desculpa Sim, claro A arte aqui que queiras levar contigo tatuada no corpo Ele tatua Eu queria Queria-te lançar um desafio Eu tenho aqui connosco um convidado Que é o Zeca Diogo Que é um artista brilhante Ele tatua E eu queria perguntar se gostavas de Ter em conta O que nós estamos aqui a falar E quem tu és Como pessoa Se querias traduzir isso Em alguma Em alguma peça de arte aqui Que queiras levar contigo tatuada no corpo Ele é ótimo Falas com ele Trocas uma ideia E vocês conseguem chegar a um consenso De algo que queiras tatuar Aceitas? Sim, claro É? Claro Eu desconfio do que é que Ai, ai Como se isto Epá, isto já tinha De ter sido falado antes Ele está a surpreender-la Com uma tatuagem Olha, queres tatuar Tendo em conta aquilo que tu és E aquilo que falámos aqui Queres fazer uma tatuagem Para sempre no teu corpo? Vamos deixar 18.08 Aponta aí Num papelinho Só para a gente A gente vai começar a continuar a ver Eu decoro Não decorres 18.08 Ah, puto Ah, no outro dia Aponta aqui no teclado 18 Eu gostava de mostrar O que é que está nesse teclado Antes Não 18.08 18 Então temos-te despedido É isto que vamos Oh, puto Exatamente Queres põe outra câmera Também põe Amor de Deus Tenho merda aí Para fazer amanhã Eu também Por acaso também tenho 18.08 Está bom Olhem Será que ela vai fazer uma tatuagem Por causa de ter ido a um podcast Com o Bem Isto é a tatuagem Mais amada Se vai tatuar Eu estou curioso Para ver qual é que é a tatuagem Se fosse ela Tatuava os bens Os lábios Os lábios Do Ficava fixe Ficava Não estou a falar dele Ou armas No geral Bom Malta Fiche Pó caralho Temos vinho Vinho Osprimosmerdes.pt Pó caralho Vinho Temos lives Lives Próximo a dia 3 Dia 3 Convidado especial Pó caralho 15 em 15 Fiche Pó caralho Foda-se Eu sei que Tenho um quisto Tenho um quisto Posso pôr? Temos o quê? Comprei todas as pizzas do supermercado e avaliei O Tiagofsky Desta vez Entra na batalha A grande prosa e as carassas Vocês já sabem Que estou usando o código Seguindo a prosa Para deixar-nos com o que é o feito Qual é que será Que é a pizza que vai ganhar? Peraí Peraí Eu vou tirar a foto Para não me esquecer Senão daqui a pouco Segunda Vai tirar a foto Para não me esquecer Que tinha pizza no forno Olha Tiago É gira Eu gosto É do Udi Gosto do Udi Mas há mais Podes vestir Pai E há 18 vídeos Que ele grava 18 vídeos num dia Será isto? Vai dar 8 Há uma pecadona Que é gênio Que ele agora anda numa Quer ver? É, ele vai gostar desta E vai dar 8 Porque ele deu 8.5 à praxis É, ele vai dar 8 É 8 Está quente Não morrer com a língua queimada Ah, por exemplo Não se morre de língua queimada Pois for O que faz depois o nosso também ser bom Ahahahah